Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais anime play de Era of Terror E estamos aqui numa dupla, um casalzinho de Tiranossauros E fazendo é que essa dupla comigo está meu amigo Rodrigo Racefish Que hoje está com um problema no microfone e não vai poder falar Mas o canal dele vai estar aí na descrição pra você acompanhar os vídeos que ele está soltando diariamente, ok? Tem ali um Carnotaurus brigando com o Girafa Titã Vem pra cá Rodrigo, vem pra cá, vem pra cá E quem sabe a gente vai poder caçar esse Girafa juntamente com esse Carnotaurus Ou... Eu acho que é melhor o que, Rodrigo? A gente pega esse Carnotaurus ou ajuda ele a pegar o Girafa Titã? Bom, Girafinha Nhaungui, não acertei não O Tiranossauro do Rodrigo é meio deficiente, está com a boca aberta ali, ó Eita, não entendi nada ali Pensei que o Girafa morreu, não morreu não, cara Ó, vamos esperar ele sair desse lago aí Porque se ele der uma arrabada ali, é caixão e vela preta pro nosso Tiranossauros, hein? O Girafa Titã tá fugindo Corre, vamos pegar o Girafa, Rodrigo Vamos, 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 vamos Ele tá bem ferido Toma cuidado com a Pernoka aí Corre Eita Opa Quase que o Carnotaurus vai pra vala Cuidado com a cauda Isso, Carno, boa Nossa, boa ou não? Já era, tchauzinho, Girafa Tchau Eita, nós, calma Calma, Girafão Girafa tá zangada Vamos pegar essa carcaça aqui Já era, filhão Carcaça de Carnotaurus pra gente Tem uma carcaça de Tachia aqui Nada melhor do que a gente sobreviver por aqui agora Nada melhor que isso Vou soltar essa carcaça aqui Isso, boa Temos duas carcassinhas agora Se bem que esse Puertasaurus daria uma boa refeição Puerta, ó que onda Esse Girafa Titã Confundindo aqui com o Deaio Nossa, tem muita carcaça aqui Opa, não é pra deitar não, filhão Você não tem trabalho Você tem descanso agora não Carregar essas carcaças tudo pra cá Amazená-las todas aqui Quando quiser alguma coisa só E chegar e me alimentar Três carcaças Nossa, que maravilha Vamos Eu não sei nem onde o outro Tiranossauro tá Mas Ok Vou pegar essa carcaça de Pitero aqui agora Opa Vem carcaça, bora Aê Ih, é um Quetzal Já foi, Quetzal Virou lanchinho Já era Cadê, cadê Isso, vai ficar aqui Epa Tem um ladrão aqui Sai Pega o ladrão Pega Corre Pega o ladrão Nossa Tem um carcaça aqui atacando Por isso que eu vi que eu fiquei ferido, cara Vem cá, seu carno feio Vem cá Vamos pegar esse carno aqui agora Vem cá Nossa, ele correu Vem cá, carnotauro Vem cá, virar lanchinho Vem Isso, vai, vai Nossa, eu acho que eu acertei Não acertei Nossa, fez a zoada Fez o estralo Eu tô muito ferido Cadê esse carnotauro Tô com 25 de sangramento Nossa, cara Por muito pouco Nossa, vou me deitar Vou me deitar Ele voltar Eu vou pra cima dele Cuidado, Rodrigo Cuidado com o CHP, Rodrigo Não dá bobeira, não Carnotauro mal, velho Cadê ele Vem cá, carno Pra você ver o seu Ele tá voltando Ele tá voltando Deixa ele se aproximar O dinossauro de Rodrigo Tá ali com a boca aberta Não fecha, não Bugou Vai pegar, vai pegar, vai pegar Pega Isso, bom, garoto Acertou? Nossa, não acertou, não Nossa, esse carnotauro É muito liso, velho Olha, ele tá indo pra Eita, Quedzo Calma Ele tá indo pra perto Da girafona Nossa Ele já me acertou por aqui Vem cá, seu fanfarrão Acertei Agora acertei Boa Acertei Rodrigo finalizou com ele Já era pra você, carnotauro Vamos se deitar aqui agora E recuperar o HP Porque meu sangramento Tá muito insano Não, 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 não Não, não Corre, 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 corre Ai, 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 ai Girafa Corre Cuidado com a perna Não Não, 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 não O girafa tá vindo pra cima de mim Corre, 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 corre Ai, 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 mamãe Eita Morreu ali Nossa, que ele tombou Temos comida de sobra agora Com aquele girafa tombado ali Cuidado, Rodrigo Não, não, não Eita, nós quase que pega Vem cá, vem cá Acertei o carno Pega, Rodrigo Pega, 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 pega Nossa Pegou? Não, não pegou Mas agora ele já era Já foi, filhão Já era Bom, o girafa titã tá vindo Vamos dar no pé Então, ao menos se afastar um pouco dele Eu preciso me alimentar também Mas, principalmente Opa Vamos lá, T-Rex Já tem mais um tiranossauro aqui Amizade, T-Rex Não vem com essa não, T-Rex Calma Isso, garoto Vamos, 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 vamos Esse girafa titã tá demais Quetzal Eita, bugou o negócio aqui, filhão Pegou o Quetzal Tá levando embora Se armou aquele ali Tem seu lanchinho garantido Corre, 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 corre Ai, mamãe Eu tenho medo demais desse bicho Nossa Olha, o Rodrigo virou lanchinho Virou lanchinho Fiquei sem meu brother, velho Já era O Rodrigo virou lanchinho De tirar pra titã Que eu chamo de puertasauro Aqui no War of Terror E aí, T-Rex O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar ou não Essa girafona? Essa girafona não para de me perseguir Opa, calma, T-Rex Ei, 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 ei Corre, 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 corre Ah, não, tenho que dar uma mordida Nesse bicho, velho Eita Não, 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 não Não Ai, quase que eu levo, velho Foi por muito pouco Eu quero encontrar alguma coisa Para eu me alimentar Deixa essa girafona aí Que esse bicho tem muito HP Olha Herbívoros Não, vem cá Não tem filhotinho, não Filhotinho, não Eita, nós Não, não, não Isso, eu tenho que pegar isso aqui Pegar o grande Não Eu fui para a vala Nossa Virei Eu virei lanchinho também Que isso, cara Não deu Fui atrás do filhote Quem me pegou foi a mamãe Ai, corre, 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 corre Ai, mamãe Corre, Rodrigo Corre, 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 corre Desse Rex O Rex está correndo atrás da gente Meu Deus do céu Se cuida, velho Ó Tem um girafa titã aqui na frente Toma cuidado com esse Rex E a gente precisa encontrar alguma coisa Para a gente comer logo Porque a fome está abaixando, hein Ele está abaixando, hein No pezinho do girafa Não consegui morder, não Mas eu acho que isso aqui A gente não vai conseguir se alimentar, não Ai, 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 ai Corre, corre, corre com o Rex Eita, nós Ele está vindo? Não Não, não está vindo, não Ele está brigando com o girafa titã ali, ó Mas é, Rex Tu não vai achar muita coisa aí, não, hein Acho que tu vai virar lanchinho Ô, já era Hihi, virou lanchinho Dá para a gente até se alimentar desse Rex aqui Dá? Ih, dá, não Deixa eu ver Dá nada Não é muito grande Não Eita, nós Eu passei pela cauda Ah, não, não acredito que o Rodrigo morreu de novo, velho Morreu? Não, não morreu, não Ué Hihi, será que morreu de novo? Não acredito nisso Não, não morreu, não Olha ele ali, ó Firme e forte Eu tinha visto o Pteranodonte embaixo do bicho Achei que ele tinha morrido Ó, foi certeiro, hein Eita Quem morreu foi eu, cara Nossa, que absurdo isso aqui Mais uma vez eu fui para a vala É a sobrevivência, né A gente tentou Tentou mexer logo com os maiores dinossauros que existem aqui Então Esse seria o nosso destino Mas Enfim, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, ok? Se gostou, não esquece Deixe seu like Se inscreva se não for inscrito Ative o sininho de notificações E também passe no canal do meu amigo Rodrigo S. Fish O link vai estar na descrição Valeu Até as próximas gameplays E tchau E tchau